A polícia prendeu o suspeito de furtar em uma casa ontem no centro de Goiânia. Os bandidos foram encontrados uma hora depois do crime. Bem-vindo. Em menos de uma hora, vários criminosos foram presos pela equipe do 38º Batalhão. Criminosos, inclusive, conhecidos da polícia, né, tenente? Exatamente. A equipe nossa hoje, do 38º Batalhão, comandada pelo Cabo Júnior e Soldado Godin, após a entrada de serviço, tomou conhecimento desses vários furtos acontecidos na nossa área, em locais distintos das áreas. Setor Sul, Setor Aeroporto, Vila Nova, Centro, Campinas. Então, em vários locais, com menos de uma hora, através das imagens que foram captadas na ação deles, todas as ações deles foram captadas pelo circuito de monitoramento. Então, a equipe nossa, através de compartilhamento de informações, com menos de uma hora, conseguimos dar uma resposta aí para as vítimas e para a sociedade que estamos assistindo, que é prender esses autores criminosos em nada do 38º Batalhão. Dentre os locais furtados, teve residência, teve comércio, veículo que eles arrombaram e furtaram, mas o 38º Batalhão, como vocês sabem, estamos dando uma resposta para todos, que é prender, em menos de uma hora, prendendo todos esses ladrões aí que estavam praticando furto aí, crime na área do 38º Batalhão. Ô, tenente, são criminosos que estão dando trabalho sempre para a polícia, naturalmente a polícia não cansa de dar cadeia nesses bandidos, mas me chamou a atenção o fato de um deles ter saído primeiro que os senhores, por exemplo, nós estamos aqui, mas o criminoso já saiu tem um tempo. Exatamente, como vocês podem ver e presenciar aqui, isso que vocês viram aí, diariamente acontece. A polícia militar vem, a gente, eu não vou entrar em detalhes, porque não adianta eu ficar indignado com essa situação, é o sistema. Mas a nossa parte com o 38º Batalhão, que é prender, nós fazemos com excelência. Todos esses que vocês viram aí, nas imagens que mostram aí, já foram presos pelas nossas equipes aqui, especialmente pela equipe aqui do Cabo Júnior aí, o Soldado Godim, mas infelizmente a gente chega aqui, estamos aqui hoje desde as 8 da manhã, agora vocês vejam, já é noite, quase 20 horas, estamos aqui ainda, aí não terminamos as ocorrências e os ladrões, como você filmou, já foram embora. Mas o 38º Batalhão volta a furizar, a gente dá uma resposta para a sociedade, a gente não fica guardando esse problema aí, de ele ter saído, o policial ficar entristecido. Nós fazemos com excelência, amanhã ou depois vamos estar aqui dando outra entrevista, porque nós tornamos a prender ele de novo. Na verdade, eu fico com pena da sociedade aí, que tem os seus comércios arrombados na região de Campina, região central, e nós fazemos o nosso papel, e vocês veem aí o cidadão saindo, ainda sorrindo, como você mesmo falou com ele, que falou que furtou um prédio de um policial. Então é disso aí que acontece, mas muitas vezes as pessoas perguntam, ah, o cara fica furtando, furtando, vocês não fazem nada. Mas a sociedade tem que saber, primeiro, morador de rua não é função da Polícia Militar, isso é um problema social. Mas todos eles, 90% aí que cometem furto na área do 38º Batalhão, estão dando uma resposta, como vocês viram hoje aí, um pacote de criminosos aí, sendo apreendido aí, sendo preso, né, pelo 38º Batalhão. Todos têm passagem pela polícia, um 5-7, um 5-5, 180, que é a receptação, entre outros, tráfico de drogas, mas nós estamos fazendo o nosso papel, que é prender e dando cadeia, como você está vendo aí. Estamos aqui, mas infelizmente a lei solta eles. Olha, tá aí, o pessoal do 38º, junto com o tenente aqui, o tenente Lopes e os meninos aqui, fazem esse trabalho diariamente, não vão parar de fazer esse trabalho. Vocês estão vendo aí, já anoiteceu. Eles chegaram aqui cedo com essas ocorrências. Os criminosos, naturalmente, por uma força da lei, já foram liberados, mas a polícia militar continua aqui porque precisa fazer todo o trabalho dela. É como o tenente diz, a polícia não para amanhã ou depois. Esses mesmos criminosos presos hoje, dando trabalho nessas regiões, vão estar presos novamente.